A Federação Norte Rio Grandense de Futebol definiu os participantes, o formato e também o regulamento da segunda divisão do campeonato estadual deste ano de 2023. Além do Mossoró Esporte Clube do Baraunas, também teremos o Alecrim, recém-rebaixado da primeira divisão, o Laguna, o Parnamirim, Visão Celeste e também o Riachuelo. As sete equipes vão disputar 12 rodadas, jogos de ida e também jogos de volta e a equipe com a maior pontuação conquista não só o título como também o acesso à primeira divisão do campeonato do Rio Grande do Norte da próxima temporada. A competição começa dia 1º de outubro e tem previsão de última rodada do dia 29 de novembro. E fica clara a expectativa para o bom desempenho das equipes mossoroenses, o MEC e também o Baraunas. O MEC já vem treinando há bastante tempo, vem reforçando seu elenco com alguns jogadores inclusive que estavam no Potiguar e o Baraunas também inicia uma reorganização para disputar essa competição. E a torcida pressiona que é não só um bom resultado, mas também conquistar o título e o acesso para retornar à elite do futebol norte-riograndense. É o futebol estadual se movimentando nesta segunda divisão, já com seu regulamento e outros detalhes definidos pela federação. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri